29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Chegou? Chegou? O que você está mandando aí? O que você está mandando aí? O que é? O que é? O seu está bagunça, está travando, seu pai tem que te dar um novo. Ô, dá um telefone novo para ele, seu pai está travando, dá um novo para ele. Olha aqui, só eu lá na grama, olha. Você que rodou? Foi. Meu, você fica vendo meus vídeos, né? Foi. Olha. Já é até 25 metros de idólico. Ah, ele roda de carreta? Não, com a frente manda também. De ré nós vai também, 25 metros. Aí. Ô, piscina escampa, ô, Superlanda. Foi, vai lá. Aí, vindo, vai louco. Você não vai rodar no círculo? É, mas a obra só não entrou aí por enquanto. Guarda, já tinha chamado a atenção. Não roda, não. É o cara não soube rodar no círculo, eu fui lá e fui. Aí, se toca aí, ó. Aí, ó. Ô, John. Ô, Jumendi. Tá muito doido, burro. Ó, o Johnny, boyzão. A lacraia tá toda suja, velho. Ah, não. Ela tá no grau, dois. Respeita meu currículo. É que tem revolcão, rapaz. Respeita, velho. A Fiorina tava andando aí, ó. Essa era o ciclo da casa. A Fiorina tava andando sem pretinho no pneu, tá vendo? Falou isso não. Tá, aqui tá. Não tem ninguém pra lavar meu caminhão aí, né? Será? Ali, ó. Olha a mangueira. Olha no fundo, ó. Esse cara mais engraçado. Tá acarretando a ilha. Olha o Anos. Olha o Anos. Eita, carro doido. Olha o Dumbão aí, ó. Guaicrando. O Dumbão tá recebendo um patrocínio aí. Ingediesel Powership. São Pedro, nosso amigo Fábio aí, ó. Patrocínio. Diz que o trem vai, viu? Vai. Diz que vai. Quem vai, vamos. Olha ele aí, ó. Ô, cu de apertar salame. Aí ele, ó. Ó, quem vai, vamos. Bora, bora. Ó, amigazão. Chocanato. Ô, ô. Fala aí, Calvão. Nós tá querendo aumento do salário. Nós quer o dinheiro. Tá saindo. Você quer que eu te... Ó. Você quer que eu conte pra isso aqui? Quanto você ganhou em duas viagens? Não, você não aumenta não. Não, você não aumenta não. Chama na processagem, né? Hã? Você quer aumento? Ele aumenta pra mim, calvão. Você quer aumento? Você quer aumento? Não, eu tô feliz. Ah, então tá bom Eu represento a minha camisa Tô feliz Preciso de algo melhor não? Tô feliz E tudo que eu preciso, tudo que eu quero eu peço e eu ganho Graças a Deus Graças a Deus, eu faço por hoje É isso aí? Nosso Deus tá vendo, o trabalho é certo Você gosta de trabalhar na empresa? Certeza Água, mineral E um lote que ele comprou no nome dele pra me pagar E o carro? Até o carro que ele me passou Pra me pagar de tantas vezes, eu nem lembro E o lote que eu não queria Ele comprou e você vai ficar com o lote Vai trabalhar junto Amém, obrigado meu Deus Eu tenho que agradecer Bora, João Eu não sou perfeito também não, eu já errei demais Dê uns vacila aí, eu paguei uns sabão Eu errei, eu errei É o Mojo Eu errei, mas... E a bandeira? É o carro Vai lá filmar o seu carro aqui Respeitaço Respeita o currículo dele E aí, pai Tá no grau? Ei, dá um alô aí Dá um alô pra galera O seu lado padrão E aí E aí E aí E aí Olha o vagalô maior Olha o vagalô maior E aí E aí E aí E aí E aí Voltou pra Goiânia Tem o ar junto do cabeçote Mas tá valendo Coisa simples Bora cuidar Dois mil anos depois Olha galera Olha galera Tem a gaieta saindo Pera aí E aí E aí E aí E aí E aí Menos um Vambora Vamos carretar o voo Rastando o litro Colocar o carro aqui um do lado do outro O jetão aí o PH trouxe na S10 Aí começou a chover Mas chegou galera, foi e voltou Sem chuva, chegou aqui e começou a chover O jetão ali O patinete vou deixar na frente da loja também pessoal Aí Chama Só o carro doido Petola doida Ó Colocar o lá mais pertinho não Aí ó Galera tá rolando aí a ação Da nossa F250 O númerozinho 999 E as promoções aí que sai até 2,45 Cada número Final do ano Vamos ver se nós coloca esse aí pra vocês Tô perdendo o amor nele 7.000 km tem esse carro É, o F250 ficou doido Rodão 24 Pneuzão todo novo Pintura Diferenciada Pobrinho 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 Pode deixar vir mais pra cá Contrário agora Isso Pode ir, joga mais Contrário Chama Pega o outro telefone ali né Tá aqui de frente da loja Que tá gravando Esse aqui eu uso pra gravar pro canal E esse aqui pro Instagram Se compra sempre pra gravar pra todo mundo daí Ela tá Suja Não sei ver as imagens Ó Aí Tirei foi foto velho Tô muito doido Quando eu tô muito doido O ano me controlo 55 manobras do que você tava hein Chama Chama Aí bota uma música E fica de quina Mostrando o segredo pra galera aí É, anda pra cá, anda pra lá e... Coritaca Joga aí Joga aí Contrário aí 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 pode ir Pode ir até cá A calça se prendeu agora Conserta de novo Pode ir Pode ir Pode ir Trinta e nove manobras Ô Puxa o contrário Joga a bunda pra cá A bunda pra cá Aí tá bom, agora vem Puxa As tochas ligadas Aí Alvinho Isso aí galera Depois eu falo mais pra vocês Soltar aqui Aí Tá aí os brinquedos Então vou ficar que nem a porra da loja Cena doido hein, Gustavo Tem certeza Hum Isso aí então galera Já já finalizo o vídeo pra vocês Só pra mostrar esse pedacinho de mim Ficou doido demais A mamãe tá na câmera, não dá pra ver Rapaziada, é a cena Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver